Uma petuvelada do Zete num Vasco Fluminense, tomei acho que 8 pontos na testa, mas só que foi no finalzinho do primeiro tempo, o médico não queria que eu voltasse, eu suturei, dei os pontos no intervalo e por ironia do destino, depois eu fiz um gol de cabeça. Já levei cabeçada nos persílios, já sangrei, mas nunca pude permanecer em campo sangrando, sempre o árbitro coibia, o que impressiona é que podia ter passado despercebido, o árbitro podia não ver, mas o árbitro está muito próximo do Mascherano o tempo todo, porque o Mascherano, como bem disse o Simon, ele encheu o saco do árbitro. Ele atormentou o juizão aí em cima. Atormentou, ele não parava, ele fez o pênalti, ele sentiu toda a pressão em cima dele, se a Argentina empata cai fora, ele sentia uma pressão grande dos torcedores argentinos, e aí ele incomodou o árbitro, o árbitro não deveria ter terminado o jogo de jeito nenhum, deveria sair para estancar o sangramento imediatamente quando houve o choque e depois ser expulso pelo que ele fez, por contestar, reclamar, toda hora para cima do árbitro, e aí ele chega a correr atrás do árbitro, isso é uma situação ridícula para um árbitro de futebol, um árbitro tem que ter autoridade, o jogador está correndo atrás do árbitro e reclamando do árbitro, e não poderia, deveria ter sido expulso.